Pô, todo mundo gosta de ver um negócio sendo construído. Você pega aqueles, não é indiano não, aqueles filipinos, sei lá, aqueles caras cavando. Cavando piscina, né? No meio da mata. Ah, foi tu que me falou que aquilo ali era tudo caô, não foi? Não, foi os caras do sobrevivencialismo. Ah, é? Foi os caras do sobrevivencialismo. Que assim, que tem um... Ah, sim, sim. É porque eu tô ligado que é caô, mas eu não lembrava se eu tinha te falado, entendeu? Mas, pô, é caô, né, meu? Pô, os bagulho vem cortadinho, tudo igualzinho, tá ligado? Ah, não, o cara pega um pedaço de pau, cava duas vezes, aí corta, tem uma piscina inteira cavada. Meta de profundidade. Meu irmão, tá falando, ah, mas é porque o solo lá, ele é mais área. Ah, eu disse, não, viaja não. Não viaja não, pega a escavadeira, pega a pau e vai embora. Tinha que tudo no mesmo dia, não tem nem como mesmo. Ainda pega o negócio de madeira e fica fazendo assim para a questão de guerra. Os caras são criadores de conteúdo, eles têm que ganhar grano neles. Ou seja, ganhar grano com produtividade. Pô, e eu assisti amarradão todos. Não, mas é maneiro, é maneiro. Você não tá tirando o mérito dos caras, porque os caras tão te enganando. Ah, pô, senão tu não assistiria Resendível, por exemplo, né, cara? O impostor? O invasor, é verdade. Sabe o que é caô, mas tu vê. Mas faz parte, entendeu? Tipo, o Big Brother. Sabe que eles falaram para a Corococá onde era a mangueira certa, para ela saber? Ah, caralho, olha. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Não fala isso, senão o arcrebiano vai ficar puto. Ah, ela vai ficar puto não, a Anitta já quer ele. Acho que ele tá felizão. Mas... É isso, então tipo assim, eu falei, pô, vamos mostrar o meu trabalho. Tô sabendo tudo do BBB, tá vendo? A cara tá acompanhando mesmo, né? Não, pior que eu nem tô acompanhando, o BBB é um câncer tão forte que ele... Você acompanha sem querer. Você tá no Twitter e você acompanha, mano. É a verdade, é porque tá todo mundo falando dessa porra. É, igual eu tava falando antes, cara. Eu fui ver se existe outro arcrebiano no mundo, não tem, né? Não tem. Contei pra vocês a história, cara. É verdade. Já esqueceu, cara? Na verdade, eu lembrei agora, só que a minha primeira reação foi ser surpresa, porque eu tava no automático. O cara já anda em modo de cruzeiro ali. Então, o pior que tu tá falando desse bocuro de BBB, aí eu fui pesquisar o nome do arcrebiano, descobri que ele já foi namorado de uma moça, de uma Mayari, Mayra, Maraíza, sei lá. Maraíza? É, essas moleias aí, tá ligado? E aí, o cara, porra, ele... O nome dele é arcrebiano, porque o pai dele chegou no cartório lá e pediu pra botar... Cara, igual eu falei, era pra ser um nome ruim, botou um muito pior. Qual que era pra ser mesmo? Clebiano. Clebiano. Clebiano não é tão ruim, tipo... Não, é bem ruim. Dá pra falar, pelo menos. Uma variação de Kleber, né? É, Clebiano. Ele é do planeta Kleber. É, exato. Então, o arcrebiano, parece que o cara foi escrever a criana e errou. Tá ligado? Mas, ó, bom, pelo menos agora ele tem um nome único no planeta Terra. Verdade. Mas eu acho que eu prefiro ser o João, né? Ó, a gente tá falando dele agora só porque o nome dele é tosco. É verdade. Olha aí, olha o marketing aí. Tá vendo? Às vezes Deus dá dificuldade pros homens crescerem. Olha aí. Aí volta no... Caralho que tô, né?